Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Já estou em São Paulo, amor Foi a voz do seu coração que me guiou O que a distância fez com a gente foi covardia Não parava de pensar no teu sorriso noite e dia Agora encoste em meu peito e ouça o meu coração Ele pulsa com alívio sentindo as suas mãos Um passo de você é longe e agora eu posso ver Um beijo é a maior distância entre eu e você O meu coração não quer mais te deixar Lá em Madrid ele vivia reclamar Naquele novo mundo não se acostumou O meu coração não quer mais te deixar Lá em Madrid ele vivia reclamar Naquele novo mundo não se acostumou Senti tanta saudade e aqui estou Eu te esperei todo esse tempo amor Foi a voz do meu coração quem te guiou Eu não podia mais viver sem teu sorriso Esse teu olhar tão lindo é tudo que eu preciso Agora encoste em meu peito e ouça o meu coração Ele pulsa com alívio sentindo as suas mãos Um passo de você é longe e só agora eu posso ver Um beijo é a maior distância entre eu e você Um beijo é a maior distância entre eu e você O meu coração não quer mais te deixar Lá em Madrid ele vivia reclamar Lá em Madrid ele vivia reclamar Naquele novo mundo não se acostumou Senti tanta saudade e aqui estou Aqui estou Senti tanta saudade e aqui estou Não puedo mais viver sem ti Já estou em São Paulo amor